Acontece, algumas vezes, de as pessoas procurarem a filosofia para tentar encontrar respostas seguras para suas perguntas fundamentais ou verdades. Mas, de fato, o que elas encontram, na maioria das vezes, é um total vazio ou falta de sentido. Vamos conversar sobre isso? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo do vocabulário filosófico e hoje com o conceito absurdo. Pois é, esse conceito absurdo de absurdo é o nosso assunto. Mas antes da gente entrar absurdamente nesse assunto, eu quero pedir para você já deixar aqui no começo do vídeo a sua curtida para ajudar a distribuição desse vídeo no YouTube e também você conferir a sua inscrição aqui no canal, se você é novo por aqui ou se você já veio aqui antes e ainda não se inscreveu. Nós estamos tentando alcançar a meta de 30 mil inscritos por aqui e você pode ajudar a gente nessa. Bom, a palavra absurdo, ela vem do latim absurdum, que significa mais ou menos de surdo ou do surdo, como um atributo não só daquele que não escuta, mas principalmente como aquele que não identifica, aquele que não entende, que não compreende as mensagens, a comunicação. Também pode ser identificado como aquilo que é desagradável aos ouvidos, o que é incompreensível, o que é mudo, o que é dissonante, abafado, ou até aquilo que corresponde a algo irracional. Inclusive, é esse aspecto do conceito que a palavra no latim puxa do grego a logos, ou seja, seria algo ilógico, fora do sentido, não compreensível de forma lógica. Por um lado, nós podemos identificar aquilo que é absurdo como o que é contrário ao senso comum, ou que é contrário àquilo que, na maioria dos casos, se aceita, ou uma espécie de inverdade dentro de um conjunto de crenças, como quando a gente, por exemplo, fala o seguinte, Você viu o que fulano fez? Aquilo foi um absurdo. Dentro do campo moral dessa pessoa que julga o ato, absurdo é algo que está fora daquilo que é verdadeiro moralmente. Ou, Ah, isso que você está falando é um absurdo. Desse lado, nós temos, então, o entendimento do termo quando se trata da ideia de lógica, quando parece haver no discurso, na argumentação, nas premissas da que a pessoa está dizendo, uma contradição, algo que não se encaixa perfeitamente numa validade lógica. A filosofia clássica se propôs, desde o início, na busca pela verdade, ou na busca pela validade de suas argumentações, se afastar, obviamente, de tudo aquilo que era tido por absurdo. Então, tudo aquilo que é estranho, é distante, ou contrário, uma argumentação racional e filosófica, é afastado do campo da filosofia e chamado de absurdo. Ou, em outras palavras, pode ser também chamado de ilusório, pode ser chamado de contraditório, de inverdade, de não válido, de falso. Depende do filósofo. Por exemplo, em Aristóteles. Aristóteles, em sua lógica, tem algo chamado como redução ao absurdo ou raciocínio por absurdo. Que seria o seguinte, para tentar provar uma proposição como verdadeira, pega-se a sua contraditória e tenta provar que nessa sua contraditória, ela conduz a uma conclusão falsa. Portanto, se a contraditória desta primeira proposição leva a uma conclusão falsa, significa que a primeira é a verdadeira. Ou, em outras palavras, se a contradição de algo leva à falsidade, esse algo pode ser, então, verdadeiro. O filósofo moderno Leibniz também usa essa mesma redução por absurdo, só que aqui ele vai conduzir isso para o lado da matemática e vai dizer o seguinte, essa redução por absurdo pode ser chamada de demonstração apagógica. Essa demonstração apagógica é útil para a matemática justamente porque ela propõe o seguinte, num universo determinado em que ou A ou B ou C é verdadeiro, eu posso provar por essa demonstração apagógica que A é falso, B é falso, portanto C seria verdadeiro. Ou seja, em um universo em que ou uma coisa, ou outra, ou uma terceira são verdadeiras, quando eu provo a falsidade de duas, a restante é verdadeira. Kant, por outro lado, diz o seguinte, bom, esse tipo de argumentação serve muito à lógica, à matemática, mas serve pouquíssimo à filosofia, uma vez que aquilo que funciona no campo da argumentação, da objetividade, muitas vezes não funciona no campo da subjetividade, porque esses dois universos, eles podem ser diferentes. Quando nós temos em Kant, uma diferenciação, por exemplo, entre o universo do número e do fenômeno. Se para nós, na subjetividade, está o fenômeno, pode ser ou acontecer que aquilo que é subjetivamente impossível não significa que ele é objetivamente impossível. Esses dois campos, eles não se misturam. Então, para onde o Kant vai levar a ideia de absurdo? Para o campo da moralidade. Como o Kant entende que a lei moral já está dentro de nós de forma muito objetiva, absurdo seria não seguir essa lei moral, uma vez que todos nós temos a capacidade racional de acessar essa lei. Então, se todo sujeito é racional, toda atitude contrária à racionalidade é uma atitude absurda. Apesar dessa contribuição histórica desses filósofos que citamos aqui até agora, em relação ao conceito do absurdo, ele só se tornou central na filosofia um problema que o ser humano percebe na existência a partir da filosofia de Schopenhauer com o seu pessimismo filosófico. É ali em Schopenhauer, a partir do século XIX, que se percebe que a vida em si mesma é um absurdo, no momento em que a vida não tem nenhuma outra razão de ser, além daquela de querer continuar vivendo, mesmo que sem sentido. Para o Schopenhauer, nós somos movimentados pelo desejo, mas não há um motivo muito explícito de continuar vivendo, uma vez que esse desejo sempre é não realizado ou, pelo menos, se realizado, ele não nos satisfaz por completo. Então, apesar de continuar querendo viver, esse querer viver não tem sentido algum. Aqui se apresenta o absurdo. Mas o grande contribuinte para que essa discussão chegasse oficialmente onde ela mais se alastrou, que é o campo do existencialismo, é o filósofo Kierkegaard. E para esse filósofo, onde é que o absurdo primeiramente se apresenta? Se apresenta no momento da ação, em que eu posso fazer isto ou aquilo e nenhuma destas duas ou diversas opções que eu tenho de agir não me dão nenhuma certeza ou nenhuma condição ou garantia para saber que aquilo que eu faço e deixo de fazer está correto. Ou seja, você pode fazer tão bem uma coisa quanto outra. E é nesse momento que o absurdo se apresenta, porque não há mais certeza. Nem a minha própria reflexão, a minha racionalidade vai me ajudar nesse momento. Aqui, então, eu fico paralisado, não sei mais o que fazer. E é aqui, então, nesse momento do absurdo para o Kierkegaard que entra o poder da fé. É, portanto, também esse mesmo absurdo que nos revela, por exemplo, a vinda de Jesus, do Filho de Deus à Terra. Sim, você não esperava por esse plot twist, né? Quando eu vou falar aqui do absurdo, a falta de sentido da existência, e trago aqui a figura de Jesus. Mas sim, para o Kierkegaard, que é um existencialista cristão, apesar da vida não fazer sentido algum, essa falta de sentido também está na estrutura do próprio Deus, que deixou a sua eternidade e entrou na existência temporal. Isso já é também um movimento do absurdo. No momento em que Deus também age absurdamente, o ser humano deve, por sua conta também, fazer atos absurdos de fé. Diante da falta de certeza racional, se age pela fé. E ele dá um exemplo muito interessante disso, tirado da Bíblia. Que é a história bíblica de Abraão, que entrega o seu filho Isaac como sacrifício para Deus. Porém, no momento da sua atitude de fé, que não sabia mais o que fazer, estava somente obedecendo a voz de Deus. O que Deus faz, então? Interrompe o ato e fala que somente a vontade dele de obedecer cegamente a voz e a vontade de Deus, ou seja, agir com fé, já era prova suficiente de seu comprometimento com o reino de Deus. Naquele momento, o que o Kierkegaard fala? Que o Abraão e também o seu filho saem de um momento de um absurdo, né? Fazer um ato absurdo, mas também passam por um desfecho absurdo e voltam para a vida, que também é um absurdo. Nesse sentido, então, para o Kierkegaard, para viver uma vida que não tem sentido algum, cheio de falhas e inconstâncias, a única saída é dar esse salto impossível, extraordinário de fé. Bom, e aqui chegamos, então, no século XX, no mais importante pensador sobre a ideia de absurdo, porque é ele também que cria o absurdismo. Que calma, vai aparecer aqui num vídeo da nossa playlist do Ismos em breve. Esse pensador é o Alberto Camus, esse francês do século XX, que presencia esse absurdo não só na sua vida, mas também presencia no começo daquele século a partir das guerras, das grandes guerras mundiais. E é logo ali no meio da Segunda Guerra Mundial que ele escreve, portanto, a obra em que vai mais se tratar desse assunto, que é o mito de Sísifo. Essa decepção, esse encontro do vazio diante da realidade, faz com que Camus entenda que o absurdo é uma constatação desse confronto, dessa oposição entre o ser humano e o mundo. E é nesse encontro, nesse choque do ser humano com o mundo, que entra em conflito dois ideais. O ideal, por um lado, do ser humano poder conhecer a realidade e encontrar nela as suas respostas. E por outro lado, o mundo como passível de ser conhecido e de entregar suas respostas ao homem. E é nesse encontro que tudo se funda a partir do vazio, do nada. Da experiência de entender que o sentido não existe ou pelo menos está bem esvaziado. Quando se olha para os absurdos que se vive no mundo e se pergunta, então, como viver sem sentido. Aqui está a imagem do absurdo nesse embate. De um lado, o homem com seus desejos, com a sua nostalgia, exigindo uma espécie de unidade e racionalidade, uma lógica. E do outro lado, o mundo vazio, indiferente, fragmentado, irracional. Como o ser humano pode agir diante disso? Pro Camus, de três maneiras. Ou com a morte, através do suicídio. Ou com um salto de fé, tendo esperança, que na verdade é uma falsa esperança, porque também seria uma espécie de morte sair dessa vida. E por último, a proposição que ele traz, e é a mais importante para ele, que é conviver com a ideia de absurdo. Reconhecer-se no absurdo. Reconhecer essa ideia como a nossa única certeza. E trabalhar, e criar, e viver a partir dela. O reconhecimento desse absurdo, para ele, é a única opção defensável, portanto. Ah, é óbvio também, que a gente poderia trazer aqui, a figura do Nietzsche, que também tem essa ideia, de que a existência, não tem sentido algum. Por que eu não coloquei ele ali, entre o Schopenhauer, o Kierkega, ou até mesmo, antes de falar sobre o Camus? Porque o Nietzsche, tem uma visão muito particular, sobre isso. Ele vai chamar muito mais, de niilismo, ou de vazio, e vai interpretar isso, de outras formas. Mas se você quiser, obviamente, você pode aproximar, a filosofia dos dois autores. E é por isso também, que eu vou parar, da explicação por aqui, porque eu pretendo trazer para o canal, outros conteúdos, sobre o Camus, falando também, de absurdismo, e também sobre a obra, O Mito de Sísifo. E se você quiser, estar por aqui no canal, para ver esses outros conteúdos, eu te convido, a tocar aqui embaixo, o sininho das notificações, para saber quando, vai acontecer vídeo novo. E também, convido você, a se tornar um Filosofriend. Você pode se tornar, um apoiador, através aqui, do Clube de Membros, do YouTube, ou, mandando aqui embaixo, um Pix, para essa chave, que está aparecendo, com qualquer valor, já vai ajudar muito o canal. Aqui em cima, já vai aparecer para você, um outro vídeo, para você continuar pensando, essa ideia de absurdo. Aqui do lado, nossas redes sociais, e outras maneiras de contribuir, e encontrar o canal também, aqui na internet. Muito obrigado, pela sua companhia até aqui. A gente se vê, numa próxima, e tchau, tchau. e tchau, tchau. Obrigado.